Agora a gente fala de uma situação que incomoda a muitos condutores. A dificuldade de encontrar vagas de estacionamento na região central de Governador Valadares. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade tem hoje pouco mais de 150 mil carros. Tem 150 mil carros em Valadares? Misericórdia! E a frota cresce a cada dia. Com estacionamento rotativo cuspenso, achar uma vaga nas ruas da cidade vira um desafio, né? É o que mostra a reportagem de Roberto Tomás e Hector Nascimento. Tá aqui a reportagem, pode balançar. A história é confirmada através de fotos. A Avenida Minas Gerais, ampla, espaçosa, contrasta com os dias atuais, tumultuada e cheia de veículos. O que era um exagero para a época, com a Avenida Larga, vê estreita a cada dia a disputa de espaço para estacionar. A frota de veículos em Governador Valadares ultrapassa 152 mil unidades. 67 mil são carros, 47 mil são motocicletas. O entendimento entre eles no trânsito, para encontrar um espaço para estacionar, fica cada vez mais complicado. Valadares é uma cidade polo da região e é onde cada vez mais a população, o poder aquisitivo tem melhorado. Onde a pessoa quer ter o seu carrinho, sua moto. Tem famílias que tem dois carros, né? Uma moto na garagem. E isso vem crescendo, crescendo e as pessoas querem ter o conforto. Elas optam, ao invés de usar um transporte público ou um veículo de aplicativo, elas às vezes preferem vir pela facilidade no seu próprio veículo. E os veículos de carga, caminhões, os ônibus e vans somam esse montante. Nem sempre é fácil encontrar vagas nas paradas de carga e descarga. Já tem pouca carga e descarga, afetando o disponibilismo em colocar mais para atender as lojas. E quando tem os automóveis, acho que pode encostar e parar. E some, às vezes o agente de trânsito chega para notificar eles, eles notificam, mas o dono do veículo não está perto do automóvel. Não tem como eles retirar no ato o automóvel, porque o caminhão estaciona no carro e descarga. Uma ferramenta foi a criação do estacionamento rotativo Zona Azul para dinamizar as paradas com tolerância de duas horas. De acordo com a prefeitura, não há previsão de retorno da cobrança no centro da cidade. E segue a peleja do condutor em encontrar uma vaguinha. É bastante complicado, né? Porque além do fluxo, né? Da demanda que está muito alta de veículos na cidade, a gente não acha vaga para poder estar estacionando. A frota de veículos aumentando nas grandes cidades. E o que fazer para remediar o caos na área central? Estudos, estatísticas, manobras de rodízio de veículos. Qual a saída? A solução viável, na minha opinião, é os donos de estacionamentos particulares, talvez, entrarem num consenso. Talvez uma redução nos preços dos estacionamentos. O que vai fazer com que a população seja mais motivada, ao invés de deixar os veículos na rua, guardar nos locais particulares, privados. A conscientização da população de tentar, talvez, eu sei que às vezes é preferível vir no próprio veículo, mas conscientizar e vir de usar o transporte público ou também os veículos de aplicativo, porque senão vai chegar um ponto na cidade que vai acontecer igual São Paulo. Talvez, em um estimativo daqui de 10 anos, vai ter que fazer rodízio na cidade, porque a cidade não vai crescer, o centro dela não vai expandir, mas a quantidade de carros e motos vão aumentar.